Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou passando rapidinho para deixar no meu canal para vocês uma receita de peixe com abóbora. Eu faço de vários tipos peixe, né? Mas com abóbora é o meu preferido e eu gravei a receitinha para vocês. Vamos lá assistir? Vamos! Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço peixe com abóbora. Está aqui o peixe lavadinho no vinagre com limão. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço. E aqui está a abóbora, já refogando ela no alho com a própria gordura do peixe. Aí eu vou colocar um... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que você achou da receita?